Mais um acidente envolvendo um trem da Supervia assustou os passageiros nesta manhã. Em menos de uma semana, esse já foi o segundo acidente envolvendo os trens aqui no Rio de Janeiro. Desta vez, um trem que seguia em direção à central do Brasil, vindo da Baixada Fluminense, descarrilou e bateu na distação de Madureira, no subúrbio do Rio. A estrutura do local ficou comprometida e foi interditada pela Defesa Civil. O acidente aconteceu pouco antes das sete da manhã. Silvânia estava no trem e disse que o pânico tomou conta de todos. Fumaça para todo quanto é lado, faísca de fogo. Saiu assim, tinha gente do meu lado querendo pular pela janela, desesperadamente. Não abriram a porta assim, no momento exato, levou ainda mais ou menos 3, 4 minutos para poder abrir a porta. As pessoas desesperadas e tudo quebrado lá do lado de fora. Estas imagens foram gravadas por um passageiro logo após a batida. Uma senhora é amparada por outros usuários. Os bombeiros chegam em seguida e ela é removida numa maca. Perto das bilheterias, mais pessoas aguardam atendimento. Com o vagão fora de controle, o chão da plataforma ficou parcialmente destruído. Os outros trens tiveram de circular em velocidade reduzida. Oficialmente, 16 pessoas ficaram feridas e foram levadas para três hospitais da região. O caso mais grave foi de um homem que perdeu parte de um dedo. Paulo foi uma das vítimas e disse que os passageiros já tinham percebido algo de errado na estação anterior. A gente ouviu já um barulho em Oswaldo Cruz, né? Aí deu um barulho e ele balançou, ele sacudiu, o trem sacudiu. Aí quando chegou na estação, aí foi aquele tumulto, aquele caos. Um dos acessos à estação de Madureira foi fechado ao público. Para quem chegava aqui, o problema passou a ser a falta de informação. Vim pegar o trem e isso. Eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não tem ninguém para informar? Enquanto isso, funcionários da concessionária se preocupavam em esconder o local do acidente da visão de jornalistas e moradores de Madureira, com uma lona preta estendida. Esse foi o segundo problema com os trens do Rio, em menos de uma semana. No dia que acontecer uma coisa grave de morrer mais de mil pessoas, aí vão dar solução. Isso aí, na minha opinião, era para estar fechado. Não tem condição de botar ser humano dentro de um trem que tem mais de 50 anos.